Os vereadores aprovaram na sessão plenar de segunda-feira na Câmara Municipal quatro projetos de lei e uma moção de apoio. A moção, de autoria do vereador Vilma Macari, apoia os funcionários do Instituto Agronômico do Paraná que estão reivindicando o reajuste salarial. De autoria do vereador Valmir Tasca, aprovado o projeto que denomina a via pública localizada no bairro Planalto, em Pato Branco, de Normélio Sanim. E eu lembrando, Sérgio, assim, de quantos contos e histórias esse homem pôde lá dentro do seu mercado nos alegrar, né? Porque sempre que... Era uma pessoa assim, Guilherme, se você chegasse e falasse qualquer palavra, qualquer frase para o gaúcho, ele já lembrava de uma história que tinha acontecido lá na infância dele e sempre do Rio Grande. Olha, você falava qualquer frase, ele olha, olha, lá no Rio Grande aconteceu uma vez um negócio assim, ou lá numa cidade próxima onde eu me criei. Então, ele sempre tinha essas histórias, isso realmente era o que nos marcava pela humildade do gaúcho em contar essas histórias de antigamente. Então, uma pessoa que contribuiu muito, quando veio para cá, foi morar no distrito, lá pelo laço do Sarroque Chupim, e depois se mudou para o Planalto, teve uma participação na nossa diretoria e nos cobrava, né? Nós sempre, desde que nós moramos lá, nós sempre tivemos um grupo que sempre venceu as eleições no bairro. E o gaúcho era um dos grandes defensores nossos, né? E no momento em que precisava criticar, ele criticava também. A convite dos vereadores Enio Voado, Claudemir Zanco, participou da sessão ordinária deliberativa ao presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Assis Francisco Ayanha, oportunidade em que relatou as atividades desenvolvidas pelo Conselho. Também apresentou aos vereadores os objetivos, metas e finalidades do programa Troca de Materiais Recicláveis por Alimentos. Não cabe agora, a gente deixou uma cópia para cada vereador, mas é o trâmite como que o mesmo estaria funcionando. E a gente prevê aqui também a questão aqui do pagamento de 10% aí para a União de Moradores, que está fazendo toda essa mobilização para fazer com que realmente esse lixo reciclado, ele seja feito. Aqui também nós estamos contando as questões aqui importantes, a questão do meio ambiente, que vai dar uma qualidade melhor aí para toda a população e principalmente que vai estar recolhendo todo esse lixo. Benefícios do programa, então, combate a desnutrição, combate a insegurança alimentar, ao desperdício, vai proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas, vai produzir hábitos mais saudáveis às pessoas, e vai tornar possível a questão da limpeza de todos os nossos bairros e também da cidade a curto prazo, que isso é o mais importante. Também nos locais onde havia depositado o lixo a céu aberto, pode ser trabalhada a questão de hortas comunitárias, seja elas pessoais, individuais ou coletivas. Aí também ela vai proporcionar aí que o cidadão possa ter uma educação alimentar cada vez melhor. Próximo. Boa noite a todos. Então, de forma bem sucinta, eu vou apresentar o outro projeto, que seria Cuidando de Gente e do Meio Ambiente Através do Banco de Alimentos. Então, os objetivos desse projeto, primeiramente, garantir o direito humano a uma alimentação adequada, a partir do combate à fome e desnutrição, tendo acesso à alimentação adequada e saudável. promover ações de educação nutricional a fim de combater não apenas a desnutrição, mas também reversão das tendências do aumento de taxas de sobrepeso e obesidade, manter um programa de combate ao desperdício de alimentos e incentivar instituições a entregar frutas, verduras, legumes e outros produtos ao banco de alimentos. Então, por que falar do desperdício? Enquanto cerca de 24 milhões de brasileiros não têm renda suficiente para se alimentar, estamos entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos. Cerca de 35% da produção brasileira vai para o lixo, daria para alimentar 10 milhões de pessoas. Esses 35% eles representam 1,4% do PIB brasileiro, o que dá 8,4 bilhões ao ano. A pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, ela confirma que os alimentos mais consumidos pelo brasileiro são arroz, feijão, café, pão e carne. Entre a população de menor renda, especificamente, a hortaliça não foi citada como alimento mais consumido. De fruta, apenas a banana aparece. Os motivos para esse baixo consumo de hortaliças e frutas. Então, os preços elevados diante dos demais alimentos, desconhecimento da população sobre a importância. Então, aqui, um exemplo, um pé de alface R$ 1,99, feijão R$ 2,99 e um biscoito recheado R$ 1,15. Isso é preço aqui de Pato Branco. Então, o relatório do Conceia, ele indica que as populações mais vulneráveis em relação à desnutrição são as mesmas que apresentam o maior risco de excesso de peso e obesidade. E aqui em Pato Branco, infelizmente, a gente tem esses mesmos dados. Esses dados são do ano passado, do SISVAM, Sistema de Alimentação e Nutrição. Então, mostram que entre crianças ainda aparece magreza, magreza acentuada, e vai aumentando a obesidade conforme os anos se passam. Então, se a gente observar nos idosos, já temos 59% de sobrepeso. Então, o SUS gasta anualmente R$ 488 milhões com o tratamento de doenças associadas à obesidade. Atualmente, 66% de todos os entendimentos do Serviço de Saúde tem como causa as doenças crônicas não transmissíveis, que entrariam em obesidade, hipertensão, deslipidemias. Então, eu pergunto, se Pato Branco está dentro das estatísticas do que se relata com sobrepeso, acredito que também esteja com esses gastos. Eu passo a palavra para a Marinês. Senhores vereadores, devido ao curso Espaço de Tempo, boa noite, senhores, boa noite, plenário. Enquanto conselheira do Conselho, a gente vem a essa Casa de Lei solicitar o apoio dos senhores vereadores a este projeto. O líder comunitário da Uri Farias usou a Tribuna Livre para relatar o seu descontentamento com a saúde pública. Ele explicou aos vereadores as dificuldades que enfrentou para cessar a prestação de serviço e pediu ajuda à Casa de Leis. por merecimento e que, se pudesse fazer alguma coisa por nós, pela saúde, porque eu acho que está difícil. Eu estive essa semana, e não só essa vez, como trago algumas pessoas ao consultório, assim, à noite, e dificilmente está difícil o atendimento. Inclusive, eu levantei duas e meia da manhã, de quinta para sexta, passando mal, trabalhando, passando mal, cheguei ao posto de saúde, está lá três faixas, assim, se estiver morrendo, é emergência. Se estiver quase morrendo, tem três horas para ser atendido. Se não estiver quase morrendo, é seis horas. Me desculpe, eu acho que é onde é que nós estamos, eu não quero desabonar ninguém, mas eu acho que se eu levanto duas e meia da manhã, que não tinha dormido, será que eu vou passear no posto de saúde? Eu acho que não, né? Eu acho que é difícil. Quando um doente vai para o posto, ele vai para ser atendido. Eu acho que está difícil já há... Não é esse ano. Há um ano, dois anos atrás, que está desse tipo. Eu queria que vocês, nós, dessem uma mão, ajudassem nós. Porque eu levo doente, de vez em quando estou levando, tenho prova disso. E está difícil, chega lá quase morrendo, ou tem que estar morrendo. Depois que morrer, não precisa atender. Eu moro sozinho, se eu esperar estar quase morrendo para pegar meu cara e deslocar até o posto, eu não vou conseguir, né? Eu acho que vamos mudar isso aí, me desculpe, eu não quero desaborar ninguém. Eu acho que deve ter... Eu sei que vai ter alguém que vai dizer, não, mas farta funcionário. Aqueles funcionários que me atenderam lá, parabéns. Dez. Não tenho o que reclamar deles. Inclusive, talvez fizeram até alguma coisa contra o que estão para fazer, para me atender. Isso serve de... São funcionários competentes. Eu acho que nós teríamos que ver se dá para fazer alguma coisa. Mas eu sei que concurso saiu, um aprova, outro não aprova. Eu sei que falta médico, falta atendente. E isso não é resposta, porque isso não vem de hoje. Me desculpe eu dizer, isso não é de hoje. É de muito tempo, eu tenho prova disso. Tenho amigos meus que desde setembro do ano passado tem consulta a ser marcada. Até hoje. Eu acho que... Me desculpe, não quero desaborar ninguém, não quero... Eu quero fazer um pedido aos vereadores que se puderem façam alguma coisa por nós. Eu acho que seria isso, não é demagogia. Eu falo do meu jeito, não sei falar, mas eu não quero mudar a minha fala, porque eu sou assim. Eu estou meio rouco, porque eu ainda estou doente. Eu estava com uma tosse, estava arrebentando o meu corpo, por isso que eu fui ao médico. E se eu acho que eu trabalho desde segunda a segunda, eu aprovo isso. Eu acho que se a gente vai ao médico, não vai para passear. Não vai porque quer ir lá visitar médico. Então, me desculpe, é isso que eu quero dizer. E uma coisa, eu queria pedir aos vereadores, se tivesse um jeito de colocar nosso ponto de ônibus, isso aqui, os horários de ônibus, que tem muita gente que chega no meu estabelecimento perguntar, eu não sei também. Então, se avesso, porque eu conheço cidades que têm isso aí. Então, se puder, também seria bom para a população saber que hora vai sair de casa, que hora vai pegar o ônibus também. Seria isso. Obrigado pela atenção. Desculpe se eu ofendi alguém.